Afinal de contas, será que rola usar delay e reverb junto no solo? Vem cá, que hoje eu vou te ensinar a montar um timbre de solo. E aí, tudo bem? É Erick Paulucci aqui. Que bom te receber no canal para a gente falar de guitarra e tecnologia, ainda mais timbres de solo. O guitarrista gosta de fazer solo, gosta de fazer barulho, não é verdade? Só que antes de eu te ajudar, você me ajuda muito se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like e comentando o que você achou desse vídeo aqui e o que mais você está a fim de ver aí do outro lado da telinha. Todo dia tem muita novidade para você, que assim como eu, é doido por guitarra e tecnologia. Vamos lá, vou fazer uma aula muito direta ao ponto e vai te ajudar bastante para que você possa configurar isso que eu vou te mostrar em qualquer equipamento. Como você pode ver na sua telinha, eu usei um Fractal Audio Axe FX 2 para fazer esse vídeo de hoje, particularmente para poder te mostrar a telinha do computador para que fique óbvio algumas coisas sobre a forma que eu estou usando. Primeira coisa é que eu gosto muito de pensar as minhas cadeias de sinal de uma forma bem objetiva. Portanto, você vai ver que tem o Overdrive, tem os efeitos que estão antes do meu pré, o pré vai ser um Bobner Ecstasy. Na sequência dele tem o equalizador se eu quiser usar o solo. E aí lá para o final você tem Reverb, Delay e eu deixei a simulação da caixa se eu quisesse alterado. Eu gosto muito de pensar nesses pedais como se eles estivessem no loop de efeito. Só que olha que legal, geralmente a gente está condicionado a ligar o Delay antes do Reverb. Porque é normal a gente usar o Reverb do Amp e aí a gente trabalhar com uma sequência de pedais. E está tudo bem, eu quero te convidar a conhecer também esse tipo de ligação, por quê? Se a gente analisar junto, você vai notar que Reverb e Delay são efeitos de reflexão. Só que o que difere um do outro é a distância entre essa cauda, tanto do Reverb como do Delay. Sendo que a do Reverb é bem mais rápida. Tanto que se você pegar um pedal de Delay como um DD3, como qual pedal você quiser, e encurtar bastante o feedback dele e também o Delay Time, você consegue utilizá-lo como um Reverb sem maiores problemas. Agora, indo direto ao ponto, eu quero te mostrar o seguinte. Eu sempre regulo o meu Reverb antes do Delay. Vai do seu gosto pessoal, se ele for de mola, se ele for um plate, se ele for um Reverb de roll. Vai do seu gosto. Aonde que está a grande sacada? Está em você utilizar, não exagere de mixagem e principalmente tomar cuidado para não estender demais o tempo desse Reverb. Aqui, por exemplo, eu usei um Large Plate nessa regulagem que você vê passar na sua telinha. Olha como a mixagem está super equilibrada. Não é Reverb com guitarra, é guitarra com Reverb. Olha o som desse timbre sem o Delay, só com o Reverb para você sacar como ficou. Olha que legal, agora eu vou somar o Delay desse timbre, partindo do mesmo contexto. Aqui eu vou usar um Delay em 400 milissegundos e eu estou dosando bem a mixagem. Note novamente na sua telinha que esse Delay não está exagerado. Usei um Delay digital por causa da repetição simétrica dele. Isso quer dizer o quê? A cada repetição da cauda, ele vai caindo o volume, mas sem mudar o timbre. Nesses timbres de solo, eu tento agostar um pouco mais, gosto pessoal meu, obviamente, eu tento agostar um pouco mais do Delay digital do que do Delay analógico, onde você tem uma degradação da cauda. Obviamente que nas minhas bases, quando eu uso o Driver, eu também uso o Delay. E aí eu gosto sim de trazer esse Delay mais analógico, principalmente ligado aos Delays de fita. Aliás, um ótimo assunto que eu vou trazer para você também, sem dúvida. Olha que legal agora, Reverb e Delay juntos. E vale te falar que esses recursos valem se você usa uma pedaleira barata, uma pedaleira cara, pedaizinhos. Você pode fazer isso com qual for o seu set. Essa foi uma aula rápida, uma dica rápida para te ajudar com os seus timbres. Mas se você quer aprender tudo sobre guitarra e tecnologia, eu posso te ajudar muito. Sou criador da metodologia Camino Tim, um material didático que já ajudou milhares de alunos e vai mudar o jogo para você que quer aprender de verdade tudo sobre guitarra e tecnologia. São mais de 18 modos, grupo de suporte ao aluno, material didático, aula bônus e o acesso é vitalício. E está em promoção por tempo limitado. Me conta também, o que mais você quer me ver falar aqui no canal? Timbres de base, de solo? Quais são os equipamentos que você gostaria de me ver trazer aqui no canal, que todo dia tem muita novidade? Te vejo lá no Caminho do Timbre aqui no próximo vídeo. Um grande abraço!